Queridos amigos e irmãos, neste ano de 2017, em nossa diocese de Castanhal, nós escolhemos como trabalho pastoral, focar nossa atenção sobre a família, unindo família e iniciação na vida cristã. E o objetivo que preparamos é este, família berço da iniciação na vida cristã. A família cristã é o ambiente educativo por excelência onde a fé é transmitida, germina, cresce. Cabe, pois, antes de tudo, às famílias comunicar os primeiros elementos da fé aos próprios filhos desde crianças. São nelas as primeiras escolas de oração, os ambientes onde ensinar quanto seja importante estar com Jesus escutando os evangelhos que nos falam dele. Os cônjuges cristãos são os primeiros responsáveis daquela introdução, daquela iniciação na experiência do cristianismo, do qual, pois, quem se beneficiará levará consigo a semente por toda a vida. Certamente, tudo isso constitui um grande desafio frente às evidentes dificuldades das nossas famílias na tarefa educativa à fé. O fato de muitos pais não conhecerem Jesus e não ter tido a alegria de encontrá-lo porque faltou quem os levasse ao seu encontro, aumentou o vazio educativo em seus lares. Por causa disso, suas crianças, adolescentes e jovens nunca receberam o anúncio do evangelho e nós, no momento em que os acolhemos na catequese, não podemos pressupor quase nada a respeito da educação na fé nas suas famílias. Preocupa-nos a falta de interesse dos pais que têm crianças, adolescentes e jovens na catequese. A partir deste ano, queremos propor aos pais um acompanhamento sistemático na formação religiosa de seus filhos. Optamos para uma catequese que tem Jesus Cristo como centro da fé e ponto irradiador para o entendimento de toda a história da salvação. Inspirámonos no caminho catecumenal, mas adaptando a nossa realidade como processo de formação catequética. O documento de Aparecida recomenda que a catequese não deve ser só ocasional, reduzida a momentos prévios aos sacramentos ou à iniciação cristã, mas sim itinerário catequético permanente. Por isso, compete a cada igreja particular, com a ajuda das conferências episcopais, estabelecer um processo catequético orgânico e progressivo que se estenda por toda a vida, desde a infância, até a terceira idade. Levando em consideração que o Diretório-Geral da Catequese considera a catequese com adultos como a forma fundamental da educação na fé. E na maneira ainda mais explícita diz, a catequese familiar, implementada de diversas maneiras, tem-se revelado como ajuda proveitosa à unidade das famílias, oferecendo, além disso, possibilidade eficiente de formar os pais de família, os jovens e as crianças, para que sejam testemunhas firmes da fé em suas respectivas comunidades. Por isso, em sintonia com a proposta do documento de Aparecida, reconhecemos que a família, como patrimônio da humanidade, é um tesouro valioso, pois é lugar e escola de comunhão, fonte de valores humanos e cívicos, onde a vida nasce e é acolhida generosa e responsávelmente. Para que de fato isso aconteça, a família precisa de catequese sem a qual não poderá assumir seu papel de educadora da fé. Nesta perspectiva, destacamos a importância da pastoral familiar como espaço de formação e meio pelo qual se oferecem materiais catequéticos e momentos celebrativos que ajudam a família a tornar-se uma escola de fé, acima a formação recebida, ajudará os pais a serem os primeiros catequistas de seus filhos, cumprindo sua missão educativa e inserindo-os no caminho da iniciação cristã. Desta forma, a família se reconhece como pequena igreja, que juntamente com a paróquia, torna-se lugar para a iniciação cristã, oferecendo aos filhos um sentido cristão de existência e acompanhando-os na elaboração de seu projeto de vida como discípulos missionários. Em coerência com este entendimento, é possível reconhecer que a catequese familiar, realizada de diversas maneiras, torna-se uma ajuda eficiente à unidade das famílias e uma possibilidade efetiva para a formação dos pais de família, dos jovens e das crianças, para que sejam testemunhas firmes da fé em suas respectivas comunidades. Sempre no Diretório Nacional da Catequese, encontramos as preocupações da Igreja do Brasil com a família ao nos alertar para o fato de que a consciência da missão dos pais e da comunidade e da catequese é ainda muito restrita, apesar de certo esforço para uma visão mais ampla da catequese nas primeiras idades. A missão principal dos pais e da comunidade eclesial é criar ambiente e dar apoio para que eles caminhem para a maturidade da fé. Não se pode imaginar uma catequese com jovens, adolescentes e crianças sem um trabalho específico com os pais. A catequese familiar é, de certo modo, insubstituível. Antes de tudo, pelo ambiente positivo e acolhedor, persuasivo, pelo exemplo dos adultos e pela primeira explícita sensibilidade e prática. Estas afirmações do Magistério da Igreja devem nos levar com urgência a considerarmos a catequese familiar como prioridade em nossa missão catequizadora. Quando nos dirigimos às famílias de nossos catequizandos, uma frase muito comum em nossas realidades é a seguinte, pais, vocês são os primeiros catequistas de seus filhos. No entanto, antes de fazer esta afirmativa, deveríamos perguntar à Igreja e a nós se somos enviados para evangelizar e catequizar. Que instrumento nós estamos fornecendo aos pais para eles cumprirem sua missão? Como estamos ajudando os pais nisso? Diante desta realidade, é preciso contribuir com a família, desenvolvendo uma ação catequizadora que ajude a tornar os lares de nossos catequizandos um terreno fértil, no qual se enraize a experiência de fé, de Deus e de uma vida mais humana e feliz. Assim, estes lares podem vir a tornar-se verdadeiras igrejas domésticas. No entanto, embora se conheça esta realidade, há fatores que dificultam o encontro da família, como a luta pela sobrevivência, a busca por melhores condições de vida e o desejo de consumir tudo o que a mídia propaga de maneira altamente sedutora. O número significativo de pais não acompanham atentamente o que se passa com seus filhos. Não conhecem, nem sabem o que fazem os amigos deles. Os filhos vivem isolados e muitas vezes o único recurso para estabelecer uma conversa com alguém é pela internet, pelo Facebook, pelo WhatsApp e assim. Esse modo de viver favorece a formação de indivíduos egoístas e solidários. Peçamos a Deus que ajude todas as famílias a tomar consciência da missão importante que elas têm de iniciar na fé, os seus filhos e que as nossas comunidades proporcionem aos pais um caminho de fé que possa fazer deles autênticos catequistas de seus filhos. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.